Durante toda a terça-feira foi tranquilo o trânsito na região de Tubarão. Nas proximidades do túnel do Morro do Formigão, o trânsito em alguns momentos estava lento, devido ser um local de subida e o afunilamento, já que na saída do túnel, os motoristas encontram pistas simples. Durante o feriado, um acidente com duas mortes foi registrado em Bituba. A PRF continua até a meia-noite desta quarta-feira com a Operação Carnaval, que neste ano tem como foco o excesso de velocidade e a direção sob efeito de álcool. Os motoristas que trafegam pela região devem ficar atentos, pois muitas pessoas que vieram para o estado ainda devem voltar para casa. E até o próximo domingo, o trânsito deve ser intenso no sentido norte e sul da BR-101.